Bem ali, ó. Eu não sei se dá pra enxergar direito, mas tem uma família de teresinossauros. Tem até alguns filhotes ali. E pelo que parece, tem uma carcaça na frente do teresina fêmea. Ah não, é um filhotinho deitado. Eu achei que era uma carcaça. Eu vou me aproximar, só pra tomar um pouquinho de água. Não, na real tem uma carcaça ali sim, ó. Oh, tem um teresina caído aqui, ó. Não fui eu, tô só de boa. Vou chegar mandando amizade, só pra comer um pouquinho daquele filhote de teresina. Ih, rapaz, eu cheguei aqui bem de boa. Opa, e aí galera? Tudo bem? Tudo na paz, tranquilo? Vou olhar ao redor aqui pra ver se não tem nenhum carnívoro. Ih, olha só. Tá vindo brabo. Calma, calma. Vou mandar amizade aqui, ó. Ó. Amizadezinha. Eu só quero a carcacinha ali do teri. Só isso. Carcacinha pequena ali. Vocês nem são carnívoros. Ih, rapaz. Calma, calma. É que, tipo, tem um ninho ali. Eu entendo por que eles estão me ameaçando. Eu entendo. Tem um ninho ali perto, eles têm filhotes. Mas tem uma carcacinha bonita ali. Sério, eu não apresento ameaça. Eu sou pequeno. Ainda falta um pouquinho pra eu crescer pra sub. Ah, por favor. Deixa só dar uma beliscadinha. Tá, tá, tá. Já entendi. Já entendi. Já entendi. Já entendi. Ó. Tô mandando amizade aqui. Tô tranquilão. Vou me afastar. Tudo bem. Caraca, velho. Eu só queria dar uma mordida naquele filhote. Estão olhando pra mim. Devem estar furiosos. Tá, tudo bem. Eu entendo. Fiquem tranquilos. Vou só pra... Caraca. Nossa, eu gelei agora. Não, tá vindo mesmo. Corre, legada. Caraca, eu vi um movimento ali no meio da árvore. Eu achei que ele já tava do meu lado. Mas não. Ele tá olhando pra mim. Ele tá cuidadoso. Tá certo, né? Tem criancinhas ali. Eu entendo. Tá, eu vou deixar aí, então. É, vamos ter que procurar comida. Não tem o que fazer. É verdade. Eu vou embora, então. Tudo bem. Eu vou embora. Abandonado aqui. Humilhado. Humiliation. Olha lá. Ele tá indo pra mim ainda. Tá, entendi. Tô saindo. Ah, tá louco. Bom, vamos seguir o rio aqui pra cima. E vamos ver se a gente consegue achar algo. Até, sei lá, outros gigas. Ou alguma coisa pra gente caçar, pelo menos, se ficar do lado. Eu tenho que ficar bem atento, porque, tipo... Pode ter algum carnívoro também à espreita por aí. Então, tem que ficar de olho. Pra não ser atacado e desprevenido. Tá, vamos lá. Vamos por aqui mesmo. Eu estou seguindo o rio ainda. Não encontrei nada por enquanto. Mas eu tenho uma boa notícia. A gente já pode crescer, olha só. Pronto. Perfeito. Estamos grandinhos agora. Claro que não tanto assim. Mas... Tá bom já. Tá bom. Dá pra se defender agora de um dinossauro pelo menos médio. Quer dizer... Se defender, se defender assim também não, né? Depende muito. Mas vamos seguir aqui. Vou dar uma corridinha de leve. Ih, rapaz. Nem correr direito consigo. Infelizmente. Mas bom, vamos indo. Bora. Deixa eu ver. Vou utilizar o meu faro aqui pra ver se eu localizo algo. Vamos lá. Não, não tem pegada nenhuma. Vou dar um grito. Vamos ver se a gente acha algo. Deixa eu ver. Nada me respondeu. Ih, rapaz. Caraca, eu achei que tinha visto uma pegada ali. Mas não. Tavamos indo aqui, né? De repente a gente consegue localizar alguma coisa mais pra frente. O que eu queria mesmo seria um dinossauro mais ou menos médio. Tipo, sei lá, um alossauro juve. Já seria bom até pra gente caçar. De repente. Ou até o avacerató. Qualquer coisa, na verdade, que seja média pra baixo. Porque assim a gente pode ficar do lado ali de boa, né? E não precisamos se preocupar mais. É, ué. Deixa eu ver. Peraí. Dá pra ir pra cima e dá pra ir pra baixo. Eu acho que eu vou subir. É, vamos subir. Só deixa eu utilizar o meu faro novamente. Vamos ver. Pronto. Ah, tá. Vamos subir, vamos subir. Tem alguns lagos aqui em cima. Dá pra ver três ali, ó. Então dá pra gente ver se tem alguma coisa. Espero que sim. Bora! Estou escutando aqui alguns grunhidos. Olha só. Eu acho que é de giga mesmo. Ih, rapaz. É aqui na frente. Será que encontramos uma família de giga? Pelo menos parecia ser de filhote. Olha só. Um halo adulto. Ih, rapaz. Ó. Vocês ouviram de novo? Não. Não, mas isso aí não é de halo filhote. É sério. Ó, pra cá, ó. Tô ouvindo. Ah, peraí. Hã? É isso mesmo que eu vi? Parece que o halo tá mandando amizade. Sério, velho. O halo tá... Parecia mandar amizade pra aqueles filhotinhos ali. Olha ele, ó. Opa! Me viu aqui? Mandar amizade. Ó, tá saindo correndo lá, ó. E aí, beleza? Olha só. E aí, pequenininhos? Giguinhas aqui? E aí, galerinha? Tudo bem? Vamos tomar uma água aqui. Ih, o halo tá vindo, ó. Ah, não, halo. Qual é que é? Vai querer lutar comigo? Eu espero que não. Olha ele ali. Mandar amizade. E aí, qual é que é, amigo? Vai querer lutar? Ah, eu tô com um filhote aqui, ó. Tô com um filhotinho. Não queriam derramamentos de sangue. Eu também. Vou dar mais amizade pra ele, ó. Ó, mais uma. É, ele mandou amizade. Beleza. Tá de boa. Aí. Vocês viram? Aqui teve uma paz, velho lá. Eu poderia caçá-lo, até pros meus filhotinhos novos aqui. Mas é que ele é um halo adulto e eu, né, 0,700 aqui. Então meio que, sei lá, fica complexo. Então é melhor a gente não arriscar. O que foi, galerinha? Fiquem tranquilos. O halo não vai fazer nada. Se quiserem me acompanhar, eu estou em busca de comida. Ah, tem... Ah, eu tinha visto uns avinhas ali embaixo. Peraí, vamos lá. Vamos caçar uns avas agora. Já que o halo deu amizade, vamos passar do lado aqui, ó. Fica tranquilo, halo. Não vou te caçar. O pessoal tá vindo? Tá vindo. Vou dar um grito até aqui, ó. Vamos ver se outros respondem. Mas eu tenho... Olha o halo gritando. Mas eu tenho certeza que eu vi um ava aqui. Deixa eu dar uma olhada mais pra frente. Ali, ó. Beleza, vamos capturá-los. Vem, pessoal. Vamos pegar esses aqui, ó. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma, já era. Aí, já era. Perfeito. Consegui pegar aqui o Orodromeus. Vamos comer. Eu tenho bocas pra alimentar aqui, ó. Ih, rapaz. O ava, o ava, o ava. Volta aqui. Ah, volta aqui. Ah, volta. Ah, volta. Nossa, conseguiu fugir. Não, não vai fugir, não. Eu tenho que cuidar daquele halo, porque ele pode virar inimigo do nada. Ó, o ava. O ava conseguiu dar uma olhada na gente. Ó, o filhote caçando. As afilhotes. Aí, foi. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, tô. Peguei. Aí. Aí, já era. Aí, já era. Agora ele vai cair, não é possível. Quase acertei o filhote. Nossa, passou perto. Passou perto essa. Tá, agora os filhotes brincam ali. Não tem problema. Deixa eu comer a carcaça do Orodromeus, que ela vai ficar podre daqui a pouco. Ó, o Alu, sai daqui, Alu. A gente é amigo, mas nem tanto assim. Então, vamos deixar a carcaça pra ele aqui, do Orodromeus. Vamos ficar com a carcaça do... Ô, 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 ô. Qual é que é? Por favor, não venha. A gente teve uma trégua aqui. Se bem que agora eu tô ficando maior que ele. Daqui a pouco dá pra lutar. Parece verídico, hein? Se ele começar a se aproximar muito, já sabe. Aí, vamos deitar do lado agora. E recuperar um pouquinho. O Alu tá lá ainda. Mas vamos ficar de olho. Abre o olho. Ih, rapaz. Ó o Alu, se levantou. Agora ele tá se aproximando. E aí? O que ele vai fazer, será? Eu já tô maiorzinho agora. Carcaça também do Ava já tá acabando. Tá de olho em mim. Eu acho que eu vou ter que ameaçar ele. Ó, ele tá ainda ali em volta. Os filhotes tão ameaçando. O que que foi aí, Alu? Tá querendo lutar comigo? Daqui a pouco os filhotes crescem aqui e aí. Aí eu quero ver. Vou ameaçar. Aí deu uma ameaçada. Pronto. Tá tranquilo. Os filhotes tão ali afastados. Ok. Ah, ele tá com uma carcaça ali. Ah, tá de boa. Carcaça de quê? Será? Por isso que ele não atacou a gente. Ele já tinha uma carcaça. Nossa, e eu achando que ele era amigo, brother. Mas não. Ele já tinha uma. E não é uma carcaça do Eurodromeus e Ava que ele caçou agora. Ah, ah, ah. Tô vendo daqui, ó. Parece uma carcaça até de outro giga. Ah, por isso. Caraca. Nossa, eu do lado aqui do monstro, achando que era amigo. Mas o cara tem uma carcaça de giga. Se eu chegar lá, eu tenho quase certeza que é de giga. Nossa, vamos ficar aqui, filhotinhos. Fiquem juntos. Claro que eu vou ficar atento. Não, não, não. Deitar não. Deitar não. Negativo deitar. Ficar em posição de ataque. Alerta. Espera aí que eu tô vendo alguma coisa ali no meio do mato. Além desse halo, claro. Eu acho que... Ah, não. Não é possível. Eu acho que é outro giga. Aqui, ó. Ali tá ele, ó. Ó. Vem aqui, pequenininho. Aqui, ó. Mandando amizade. Amizade aqui, ó. Vem. Aí, ó. Ó, vem. Caraca, ele ficou com medo. Eu já tava correndo. E aí? Ó, 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 ó. Sai daqui. Sai daqui que eu sei que tu não ataca por causa do teu... Da tua carcassinha ali, né? Acho que eu não tô ligado. Tô de olho, ó. Tô de olho. Aí, olha só. Acabei abrindo uma creche aqui e nem sabia. Porque tá cheio de filhote, véi. Tem que cuidar de todos ainda. Essa carcaça de ava ainda tá ali. Tá, a gente tá seguro por enquanto porque... Ah, não. Ah, acabou a carcaça. Tô vendo a carcaça acabada ali, ó. Não tem nada, na verdade. Opa, o Alu foi pra lá. Ah, ele tá indo embora. Aê, o Alu foi embora. Claro, percebeu, né? Que não ia conseguir lutar contra a gente. Muito bom. Isso aí, galerinha. Vamos lá. Vamos viajar. Eu vou, eu vou, eu vou, pra cá, agora eu vou. Vamos sair daqui, é melhor. Até porque... Ó, o Alu gritou de lá de longe, ó. Até porque, né? Você sabe como é que é. Bom, vamos seguindo aqui então. E vamos embora com o pessoal. Ó, tá todo mundo vindo atrás de mim. Isso aí. Siga-me os bons. Bora lá. Mas bom, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Os piquenitos estão vindo aqui atrás de mim. Perfeito. Eu só tenho que descer ali pra tomar água, na verdade. Mas dá pra seguir viagem, não tem problema. Ó, tão vendo. Muito bom. Isso aí. Podem vir. Vamos lá. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.